E aí galera de YouTube, eu tô com o Moto E20, que tipo, ele não liga nem carrega cara, eu já boto no carregador, não dá sinal, tenta ligar ele, não vai cara, então tenta se aproximar de primeiro, antes de levar em um técnico, presta atenção nesse vídeo pra você fazer tudo certinho, não dá nada errado cara, porque esse vídeo aqui vale ouro cara, então já deixa seu like pra falar pra você, se inscreve no canal se você não é inscrito, que ajuda demais, pode ser sua inscrição, seu like, muito obrigado você que manda contribuição no Pix, a galera sabe que a gente para nosso serviço pra gerar conteúdo pra você aí cara, então a galera fortalece demais né, tamo junto sempre, e se você puder fazer uma contribuição no Pix, o Pix do canal tá na descrição do vídeo aí, e vamos lá né cara, eita porra, enganchou tudo aqui, vamos lá, pra poder fazer o procedimento, você vai precisar colocar no carregador, deixa eu ligar aqui na tomada, o carregador, botar no carregador, bota aí no carregador, e vamos lá, espera um pouquinho, você vai contar até 10 aí mais ou menos, pra energia circular né, uns poucos, o senhor não tá dando sinal de nada né, você vai tentar isso aí primeiro, né, esse aqui tem aí, quatro botões né, botão de ligar, volume menos, volume mais, e essa tecla de comando aqui, que eu esqueci qual é o comando, você vai segurar a tecla de comando, você vai segurar na verdade todas as teclas, ou todas as teclas a segurar, primeiro aí, volume mais, comando, e botão de ligar, você vai segurar ela, você vai contar até 10, segurando todas elas, depois você vai soltar elas, e vai segurar só o volume menos, a tecla de comando, e botão de ligar, segura todas elas, conta até 10, se não der certo na primeira, você retenta na segunda, não der certo na segunda, tenta na terceira, segura tudo, já foi, solta tudo, agora aperta o volume menos, comando, e botão de ligar, tudo na sequência aí, volume menos, comando, e botão de ligar, você vai segurar aí agora os três, segura os três, eita, eu soltei aqui o botão duas vezes, tem que fazer de novo, vamos lá, volume menos, volume mais, botão de comando, botão de ligar, segura os quatro, né, vai contar até 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, solta tudo, volume menos, comando, ligar, vamos ligar, vamos ligar aí, ó, incendeu, 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 se incendeu, se acendeu, pronto, entrando nessa tela aí, às vezes já liga primeiro, já ligado primeiro, entrando nessa tela, tô nervoso, porque, não tava ligando não, né, pronto, você vai apertar aqui, é, reboot, sistema novo, confirmar o botão de ligar, primeira opção, primeira opção, reboot, sistema novo, vamos ver se ele vai ligar normal, você faz no carregador, porque, se o seu aparelho estiver todo descarregado, é, ele vai iniciar o procedimento correto, entendeu, porque, se ele estiver todo descarregado, como é que ele vai ligar, então, faz um carregador aí, ou então, deixa um tempinho ele carregando aí, ó, Vamos ver aqui, se vai ligar todo normal, né, vamos ver se vai ligar todo normal, Moto E20, vai servir também pro Moto E40, ó, ligou, e tá com carga aqui, aí, tá vendo aí, tá com carga lá, e é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi isso aí, qualquer do que você ficou, deixa nos comentários aí embaixo, então, fala comigo nesse vídeo aqui, ou então, cara, você pode tentar esse procedimento aí de cima, que é outro procedimento aí, que possa ser que dê certo pra você, Tamo junto sempre, se inscreve, coloca no canal inscrito, e é nóis, valeu!